A gente está há 20 dias aqui na Patagônia e utilizou a meia ErgoFit durante todo o tempo. Hoje é o principal teste dela, que é o trekking que a gente vai fazer até o refúgio de montanha Elfrey, que é o conhecido como trekking Elfrey aqui em Bariloja. O trekking demora mais ou menos 3 horas se você tem bom condicionar químico físico e não tiver carregando equipamento muito pesado, que é mais ou menos o que a gente vai fazer. É para fazer o teste, tanto dessa meia quanto de outros produtos da Curtula. As meias ErgoFit da Curtula é uma meia de performance para você fazer um trekking. Ela tem um cano relativamente alto com um elástico que não fica escorregando ou não fica frouxo de acordo com o que você vai andando. A meia possui tecnologia Coolmax, que permite com que o seu suor evapore mais rapidamente e ela é toda confeccionada em poliamida. Segundo o fabricante, a Curtula, ela possui uma garantia contra defeito de fabricação até 90 dias da data que você comprou o produto. A validade, segundo o fabricante, é indeterminada. Ou seja, caso você a utilize corretamente, ela vai ter uma longevidade alta. A gente ficou aqui na Patagônia 20 dias enfrentando todo tipo de clima, tanto frio como calor. A gente enfrentou calor desde 35 graus até frio, próximo de zero grau. Até o momento, a meia se saiu bem. Porém, hoje é o teste principal do produto, que é fazer um trekking exigente até o refúgio de montanha El Frey. Durante o período de teste que a gente usou a meia, a gente teve que lavar a meia logo após o uso. A gente lavou só com sabão branco, utilizando somente água do rio. A gente não utilizou nem lavadora, nem sabão em pó. E, na hora de calçar, a gente usou calçado de montanha comum, não usamos bota dupla nem nada. Até mesmo porque a temperatura agora não é de alta montanha. Após o trekking no refúgio Frey em Bariloche, que durou três horas de uma subida não muito íngreme, mas constante, a gente conseguiu observar que os pés não ficaram encharcados e não houve criação de bolhas nos pés, nem machucou em nenhum momento. Elation builds all space inside.